Me entreguei, te obedeci Mas duvidei, me perdi Será que posso voltar? Será que posso me entregar? Dessa vez não vou falhar A sala do trono não mudou Tu és o mesmo Deus e não me abandonou Preciso voltar e me entregar Estou disposto a receber Me prepare para ter o que Tu preparou Me entreguei, te obedeci Mas duvidei, me perdi Será que posso voltar? Será que posso me entregar? Dessa vez não vou falhar A sala do trono não mudou Tu és o mesmo Deus e não me abandonou Preciso voltar e me entregar Estou disposto a receber Me prepare para ter o que Tu preparou O que Tu preparou Eu sei que não dormis Nem desvia o Teu olhar de mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que envergonhado eu não Serei Eu sei A sala do trono não mudou Tu és o mesmo Deus O mesmo Deus O mesmo Deus Preciso voltar e me entregar Estou disposto a receber Estou disposto a receber Me prepare para ter o que Tu preparou O que Tu preparou Oh, 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 oh